Os deuses me ouviram! Eu não fiz nada, senhora. Aqueles miseráveis acham que podem nos dar esmolas? E você confere agora o resumo do próximo capítulo da novela Os Dez Mandamentos. Moisés diz a Ramsés que avisou que uma nova praga aconteceria, caso ele não cedesse. Atônito, o faraó diz que essa é a segunda vez em toda a sua vida, que ele coloca os pés na vila dos hebreus. Emocionado, Ramsés diz que a primeira vez que esteve na vila foi para levar Moisés de volta ao palácio. E diz que gostaria de mais uma vez levá-lo com ele. Moisés diz que não é possível. O faraó pede perdão a Moisés e diz que pecou contra o deus dos hebreus. E surpreende o libertador, pedindo para que ele ore e o livre da morte. Moisés então pede a Deus para que mande a praga para longe do Egito e cesse todo o mal. Uma forte ventania leva os gafanhotos embora, para alívio de todos. Nefertari se desespera ao ver que todos os alimentos do palácio foram devorados pelos gafanhotos. E diz que não tem nada para servir aos soberanos. Nefertari fica chocada ao ver a destruição do jardim, após a passagem dos gafanhotos. Nefertari vai até a cozinha e fica tomada de raiva, ao ver que nada sobrou. Leila e Abigail decidem retribuir a ajuda que sempre recebeu de Garrige e manda mantimentos para eles. Moisés diz a Arão que sente muita falta de Zípora e dos filhos. Nefertari diz para Ramsés não desanimar. O faraó fala que mandou buscar comida em reinos vizinhos, mas não sabe como irão sobreviver até que os mantimentos cheguem. As mulheres da vila preparam pães para entregar aos egípcios. Leila, Inês e Deborah levam pães para o palácio e pedem para Ikeni mandar um recado a Uri. Garrige e Chibale separam os pães para serem distribuídos, quando Nefertari entra na cozinha, sem saber que os pães foram entregues pelos hebreus. Garrige conta então a verdade para a rainha e a deixa furiosa. Tchau. E aí E aí E aí E aí